Olá, eu me chamo Cláudia Fenari, eu tenho 33 anos e eu atuo na área da beleza e do bem-estar aqui na cidade de Criciú. Antes de conhecer a Bruna, eu estava com muita deficiência e com pouca clareza em relação ao meu processo de vendas. Eu não conseguia realizar ações intencionais quando o assunto era vendas. Eu tinha medo de vender e apesar de trabalhar muito bem, com muita clareza o posicionamento da minha marca, eu estava estagnada e sem muitas perspectivas. Hoje, após passar o processo de acompanhamento com a Bruna, eu posso dizer que o meu GPS foi ativado, como ela mesma fala. O desenvolvimento que ela nos proporciona, ele não é somente para vendas e sobre evoluir todos os âmbitos da sua vida. E eu entendi que a venda, ela é só uma consequência, que antes nós precisamos alinhar corpo, mente e alma. E precisamos ter clareza de onde estamos e para onde queremos ir. E a partir disso, traçar micro-metas em direção ao nosso objetivo maior. E se eu tivesse que resumir a mentoria da Bruna em três palavras, seriam essas. Organização, ação e constância. Em relação aos números, eu tripliquei o meu faturamento de 2023 em relação aos números de 2022. Se você está se visualizando no mesmo quadro que eu relatei aqui no início, e está com dúvida se deve ou não entrar para a mentoria, se eu puder te dar um conselho, seria com muita dedicação. Com certeza a gente consegue resultados sozinhos. Porém, quando a gente é direcionado por alguém, esse caminho ele é encurtado. E o que nós ganhamos é o que eu chamo hoje do nosso bem mais valioso, que seria o nosso tempo. E o que nós ganhamos é o que eu chamo hoje do nosso bem mais valioso.